O crime é meu assunto, o rap é meu artigo Não tenho trava na fala, aliado, gê nunca se cala Facida a morte não deixa a falha, garante que fala, mano Chega tricando quando é apesado, som de resposta sem papo furado Não é pra playboy viado ouvir e rebolar Pro mano inteirando firmeza consciente, ouvir parar, refletir e pensar Na bullying que eu vou citar, contravenção penal O tema naquela favela com nome de santo, a ladrosada de lá é problema É detritos humanos, restos mortais São encontrados em canaviais, o cemitério dos amaráis já não aguenta mais É o resultado da guerra entre quadrilhas rivais, ladrões e policiais É natural pra mim, é cotidiano, estou nesse meio desde os sete anos Atualmente aos vinte e um, tenho visto muita coisa em comum Um tipo que era considerado como aliado e ladrão Tá balangando na cadeia, tornou-se um vacilão, desandão Não tá segurando a sua bronca, tá caguentando-se, irmão, é embaçado Contraversão penal 5-7 na lei Romano sem moral Do seu lado não tem mais ninguém Contraversão penal 5-7 na lei Romano sem moral Do seu lado não tem mais ninguém Pode crer Um a pá de 5-7 na sua ficha Ele era um bicho considerado Irrespeitado em qualquer banca de ladrão Primeiro presente que ganhou do pai Foi moitão refrigerado Uniquilado e 1 a 12 de cano cerrado Ladrão por herança, desde criança Acostumado com o uso do crime Troca de tiro na favela Perseguição pela viela Fica de pé quem tem mais perícia Nem sempre é a polícia Homicida, latrocida, maluco, ninguém desacredita Não pensa duas vezes, saca o calibre e aperta seis vezes Se pá vai recarregar o refrigerado Uniquilado, não falha, não deixa desejar Só pra você se ligar Vou te citar uma fita Muito estranha, muito esquisita Oito e meia da noite Vamos sair com o assalto Um piloto no avião Quadrilha de sangue bom Um ritual se repetia quase todo dia Ninguém sabia que aquele seria diferente Ninguém sabia que aquele seria diferente Contraversão penal 5-7 na lei Humano sem moral Do seu lado não tem mais ninguém Contraversão penal 5-7 na lei Humano sem moral Do seu lado não tem mais ninguém Parada enquadrada mais uma vez A quadrilha fez e desfez Fuga ligeira como sempre O Corsa ou o Verônio Uma 350 A poucos quilômetros Da rio tomando da polícia A fita foi caguentada Se liga rapaziada Vamos furar o seco Sentar o dedo sem medo Agora é tudo ou nada Passando no meio do comando Naquela troca de rajada Por infelho que falha Se ninguém saiu machucado Quadrilha de morte Mais uma vez O plano rápido executado Mas de repente O incidente Outro comando Logo à frente Aquele mano Cai no mato Com seu oitão Uniquilado E sua dor Indicando o cerrado Naquele momento Seu pensamento Era matar ou morrer Se entrega jamais O barulho das sirenes Era ensurdecedor O latido dos cachorros Mas pareciam gritos de horror São gritos de horror Contraversão penal 5-7 na lei Romano sem moral Do seu lado não tem mais ninguém Do seu lado não tem mais ninguém Só os calibres e algumas mechas Se lembrou das conversas Que tinha com seu pai Quando criança A esperança de um dia ser alguém Mas aos 10 anos Já estava dentro da Febem Reformatório que nada Era uma prisão pra moleque Só estragam os pivete É o colégio do crime Dando-se o resto A vida passou como flash Agora o mato está cercado Por todos os lados Primeiro se aproximou Ele sacou Bom, bom Já derrubou Saiu no pinote Choveu polícia na cola Levou uma bala nas costas Caiu com a boca sangrando Mas como diz o ditado Vaso ruim não quebra Foi enquadrado Levado No distrito interrogado Não segurou sua bronca Tá de hora extra no mundo Agora só resta saber Onde o fulano vai morrer Na cela ou na viela A voz da favela Aclamando justiça Espera te ver em liberdade Pra morrer aqui na rua Safado pilantra Já era Quebrou a lei da favela Quebrou a lei da favela Pode crer, mano Aê, mano Quem quebra a lei da favela É o seguinte Leva tapa na boca E tiro na testa Moro, mano Aê A ideia do face da morte Pra aqueles pilantra safado Língua de Itamanduá Como dizia o outro lá Certo? Aê Aquele abraço, irmão Face da morte Paz Paz Transcrição e Legendas Pedro Negri